Por que Jesus recusou beber o vinagre? No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 27, e os versículos de número 33 e 34, afirma que Jesus, já estando para ser crucificado no Gógota, deram a ele vinagre, uma bebida misturada com féu. Mas ele, provando, não quis beber. Conforme o costume da época, mulheres judaicas ofereciam antes da crucificação esse tipo de substância aos sentenciados. A bebida possuía um poder anestésico e, ao mesmo tempo, entorpecia os sentidos a fim de aliviar o sofrimento dos condenados. E por que Jesus recusou beber? Vejamos, ele queria estar consciente frente ao que fora determinado pelo Pai, pois o poder do anestésico diminuiria a força do seu sacrifício. Se ele tivesse tomado aquela bebida, primeiro, ele não teria exclamado, Eli, Eli, Lamar, Sabactane. Em segundo, se ele tivesse tomado, não salvaria o ladrão arrependido que estava ao seu lado e creu na hora. Em terceiro, não teria consumado a obra. E em quarto, ele não teria entregado o seu espírito ao Pai. Tudo o que Jesus fez antes da cruz, durante a cruz e depois da cruz, foi pensando em você, porque ele vive para sempre. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.